Deixa o cabeludo trabalhar, deixa, deixa o homem trabalhar, deixa... Irmãos Caxienses, nossa cidade tem avançado muito e nosso trabalho não para. Nesta quinta-feira, dia 31 de março, às 5 horas da tarde, no ginásio João Castelo, conforme foi prometido, acontece o primeiro sorteio do programa Minha Casa é 10. Serão 10 casas sorteadas para as pessoas de baixa renda. O programa Minha Casa é 10 é o maior programa habitacional municipal de todo o Maranhão. Se você fez a sua inscrição e está apto a concorrer, venha ao ginásio João Castelo, nesta quinta-feira, às 5 da tarde. É importante que você esteja presente na hora do sorteio. Vamos realizar o sonho de dezenas de famílias Caxienses e trazer muito mais dignidade para o nosso povo. Eu espero por toda a população lá. Que Deus abençoe a todos.